Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Michele Pérez e você está no canal Papéis de Carta. Gente, hoje tem unboxing da nossa querida Paperbox Clube da Laranja Lima e ela está em collab com a Tilibra nessa box maravilhosa de volta às aulas. E tem um agregadinho muito maravilhoso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Bora fazer esse unboxing? Sim. Podem acreditar que eu fico tão ansiosa quanto vocês. Gente, olha essa caixa. Vou deixá-la aqui de ladinho um pouquinho, não sumida, não desaparecida. Vou mostrar rapidão pra vocês o agregadinho, tá? Olha só que coisinha mais linda, gente. Veio aqui com a desenhinha, estava meio soltinho, mas eu não abri, tá? Vou fazer aqui com vocês o unboxing do agregadinho também, rapidão, porque eu tô louca pra saber o que veio na box da Laranja Lima deste mês de volta às aulas com a Tilibra, porque a Dulce não libera nenhum spoiler. Gente, olha que bonitinha. Conheça o nosso Instagram da Laranja Lima, nós já conhecemos. Tem um panfletinho aqui também de, olha que legal, de um conjuntinho aqui de, de, como é que chama? Ah, esqueci. Como é que chama quando você limpa o rosto? Ah, meu Deus, esqueci a palavra, gente. E olha só, que legal. Ai, gente, olha o que que eu comprei. Eu tava louca por esses marca-texto, gente. Tava louca, louca, louca. Porque a Juju me deu de presente de aniversário aquele kit completo da Estabilo, né, que vinha todas as cores. Aí a Estabilo fez o favor de lançar essas cores aqui, ó, Natural Colors da Estabilo Boss original. Então, eu fui lá, quando eu vi que tinha na Laranja Lima, eu fui lá e comprei. Se você quiser comprar também, nós temos cuponzinho, tá? Cupom Papéis de Carta. Olha só, gente, essas cores. Gente, que coisa linda. Tô simplesmente apaixonada. Olha só. Aí tem os dois kitzinhos lá, tá? Você compra. Eu consegui frete grátis por causa do valor e porque eu sou assinante da Paper Box Club, da Laranja Lima, viu? Você pode agregar o pedido e conseguir frete grátis ou, né, pelo valor. Dependendo do valor que você comprar, você consegue frete grátis. Então, tá aqui. Eu comprei os dois conjuntinhos, tá, gente? Os dois vêm com a cor preta. Eu não sabia, tá vendo? Um vai pra Juju. Olha só, que coisa mais linda. A gente tava louca por esses conjuntos, tá? Então, eu vou colocar aqui de ladinho, porque eles não são o principal do nosso vídeo de hoje. Ah, tá. E tem também o lápis de cor. Faltava pra minha coleção da Tris Vibes. Essa paleta... Paleta é bom, né? Essa paleta retrô. Gente, eu amo esse lápis de cor. Então, e ó, ó que bonitinho. Tudo com cheirinho e papelzinho da Laranja Lima. Tudo. E, meu, maravilhoso, né? Aquele atendimento que vocês sabem. Vou dar uma limpadinha aqui e volto pra gente fazer o unboxing pra esse príncipe. Prontinho. Tudo organizado. Bora pro unboxing. Paper Box Club da Laranja Lima. O meu é o pacote de R$249. Você, assinando, você tem frete grátis nos agregadinhos. Sorteio todo mês. Inclusive, eu ganhei, né? Fui sorteada mês passado. Então, mês que vem... Não, esse mês eu fui sorteada. E mês que vem, vem um kit de papelaria a mais pra mim. Porque eu fui sorteada. Gente, é muito legal. Super vale a pena. Você consegue até 30% de desconto em tudo que vem na caixa. Então, você compra e paga muito menos do que você recebe. Fora que tem muita coisa que só vem nas boxes. Por exemplo, tem coisa que é lançamento, que você recebe primeiro que todo mundo. E eu vou parar de falar e vou abrir. Ai, gente. Olha que lindo esse papel, gente. Bem cara de back to school mesmo. Ai, não tem jeito. Esses adesivos que vem só servem pra estragar o nosso papel cartão. Sempre vem muito lindo. Ai, a gente tenta abrir e rasga tudo. Ai, que dor. Então, essa é a primeira visão. Gente, que lindo. A primeira visão da nossa box. Olha só, eu amo, gente. Vou colocar aqui de ladinho. Nem vou colocar ela tão longe. Vou colocar aqui de ladinho. E vou começar a tirar pra vocês. Como vocês já puderam ver aqui, tem um estojo. E, gente, eu amei a cor desse estojo. Olha só que coisa linda. Da linha Rappi da Tilibra. Como vocês podem ver, essa caixa toda colab com a Tilibra. Eu estava lá na Escolar Office Brasil, junto com a Dulce, quando ela conseguiu essa colab. Gente, foi muito legal. Muito emocionante. Eu tive que guardar segredo, viu? E, ó, sou amigona, viu? Porque guardei assim. Gente, que estojo pesado. Meu Deus, olha. Ai, que lindo. Ó, porque que tá pesado. Vem recheado, olha só. Cola em fita da Tilibra. O que mais? Marca texto em fita. Gente, eu não tinha. Vocês acreditam que eu não tinha nenhum marca texto em fita? Ai, por isso que ele veio pesado. Ele já veio recheado. Ó, gente, quanta coisa tem aqui dentro. Olha só. Fita adesiva invisível. Eu amo isso daqui. Gente, é muito legal. Olha só. Ai, que lindo. Que que é isso, gente? Fita corretiva. Ai, que lindo. Vamos abrir. Eu vou abrir tudo, tá, gente? Não se preocupe. Olha que lindo esse lápis, gente. Lunix número 2. Gente, olha que lápis lindo. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Gente, muito bonito. A Tilibra simplesmente está arrebentando. E olha o estojo, ó. Um estojo gigantesco com dois zíper. Aquele zíper grandão, bonitão. Nossa, simplesmente estou apaixonada. Olha só. Que lindo. Eu já ia fazer o vídeo do meu estojo. E agora eu estou na dúvida, hein? Hum, meu Deus. Já tem mais um estojo. Eu vou abrir tudo isso daqui, tá, gente? É que eu estou curiosa pra ver das outras coisas que vieram aqui nessa box. Então, vamos dar uma olhadinha, ó. Tem o estojo. Aí tem. Eu vou abrir tudo, 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 tudo. A cola em fita. Ai, gente, que legal. Tudo coisa que a gente usa muito, né? Olha que legal esse fita corretiva da Tilibra. Deixa eu ver como é que abre. Olha o maridão cantando. Ele chegou em casa e eu falei, não vai me incomodar que eu estou gravando. Ó. Que bonitinho. Ele é muito estreitinho, ó. Muito legal pra colocar no estojo, gente. Já vou pôr aqui de volta no estojo. Muito legal, gente. Adorei. Adorei que ela colocou as coisas no estojo. Ficou tipo uma surpresa, né? Aí, marca-texto. Gente, eu não tinha marca-texto em fita. Nunca tive. Vocês acreditam? E olha que eu sou a louca do marca-texto, hein? Olha só, que lindo. Vou testar aqui com vocês. Deixa eu colocar essas bagunças aqui pro lado. Já já vou jogar tudo no chão. Já já não, agora. Vou jogar tudo no chão aqui. Depois eu que lute pra recolher. Olha só, cola em fita. Olha que gigante, gente. Essa cola em fita da... Ai, da Tilibra. Simplesmente um must. Eu uso muito também do lado de cá a cola em fita. Gente, ela é bonita. Olha. Aí tem uma capinha protetora. Tem o localzinho que você segura aqui pra poder colar. E vocês sabem que eu decoro meu planner. Eu faço art journal. Ih, já tô fazendo meu bujo. Então eu uso muito. Vou pôr de volta o meu lápis aqui. Gente, vamos ver esse lápis. Ele é muito lindo. Deixa eu ver como é que... Abre aqui pra não estragar. A fita invisível, ela é muito legal. Porque você consegue escrever por cima dela. Né? Ó. Ideal para reparo de fotos e documentos. Muito legal. Tipo assim, vamos supor que você precise colar um documento e você não queira cobrir, né? Não pode cobrir alguma palavra ou alguma coisa do documento. Eu não sei se era assim que abria, viu, gente? Eu acho que era, né? Olha só. Ah, pronto, ó. Muito legal. Muito legal, gente. Isso aqui é muito interessante. Eu tenho uma e uso bastante, viu? Agora vamos continuar tirando as coisinhas da box. Gente, vou já começar a mostrar as canetas. Esse saquinho que nos deixa muito felizes sempre. Vamos ver. Artline 200 Fine 04. Com certeza. Olha que linda essa caneta, gente. Que coisa linda. Nossa, amei. Não conhecia. Mais uma aqui, ó. Flow 05 da Tilibra. Ponta resistente. Gente, olha essa ponta. Olha só que coisa mais incrível. Ai, gente. Tomara que a câmera do meu celular esteja linda. Porque eu cheguei do serviço e vim direto gravar pra vocês. Marca texto. 710. Rotulador. Da Tilibra também. Uma caneta preta. Caneta preta nunca pode faltar. Né? Basicona da Tilibra. Azul também. Mesmo modelinho. Olha só que chique. Muito legal pra você ter na prancheta. Pra levar no serviço. Gente, acredita que eu ganhei lá na Tilibra exatamente. Essa caneta é exatamente dessa cor. Eu ganhei lá na Tilibra. Quando eu tava lá com a Dulce. Lá na Escolar. Maravilhosa a caneta, viu? E olha que linda essa daqui, gente. Olha essa pontinha também. Olha só. Vou fazer aqui o pen test com vocês. Eu amei as canetas, gente. A Tilibra é demais. E são canetas usuais. São funcionais, né? Cartelinha de adesivos. Super cara de planner, né? Anotar, ler, estudar, planejar. Muito, muito fofa. Muito volta às aulas. E, gente, tem um caderno aqui. Tem um caderno e eu tô louca pra ver esse caderno. Full of dreams. A Tilibra tem cada capa. Make Yourself Happy. Tem bolsinho. Cartela de adesivo. Não tem jeito, gente. Volta às aulas. Tem que ter caderno. Não tem conversa. Olha só que bonitinha a contracapa dele. Olha só que graça. E é aquele caderno que tem o picote aqui. Então você não precisa ficar zoando o espiral dele pra arrancar a folha. Tá vendo, ó? E se você precisar entregar um trabalho, alguma coisa, gente. Capinha dura. Olha só que bonitinho. Simplesmente amei o caderninho. Vamos ver que mais. Ai, vou pôr no meu planner. Olha que legal, gente. Bright Side Mode On. Nossa, eu falando em inglês é uma beleza. Tomara que a Teacher Amanda não esteja vendo isso. Olha que gracinha, gente, esse caderninho. Eu vou colocar dentro do meu... Sabe aqueles de elastiquinho? Você põe no elastiquinho. Eu vou colocar dentro do meu planner esse caderninho. Eu simplesmente amei, ó. Super combinando. Vamos ver que... Ai, gente. Olha o que que tem aqui. Olha só. Tilly Notes da Tillybra. Que lindo. Gente, tá muito recheada essa caixa. Muito. Super vale a pena. E, ó. Eu falo pra vocês. Gente, vocês não tem noção do cheiro que tem nessas boxes da Laranja Lima. Vale a pena, gente. A emoção de você abrir uma box dessa não existe. Por mais que passe o tempo, que você já esteja assinando há algum tempo. Não, vale a pena. Gente, super vale a pena. Porque é a melhor sensação da vida. Olha que gracinha, gente. Olha que graça. Esse Chile Notes. Ai, vou usar muito do lado daqui. Vai voltar minhas aulas, gente. Esse daqui já vai ficar dentro do meu caderno. Com certeza. Ai, não acredito, gente. Eu amo isso. Olha só. Canetinhas hidrográficas. Hidrográficas mágicas da Tillybra. Eu já tenho essas canetas. Elas são simplesmente um espetáculo. Eu amo de paixão, gente. São as melhores canetinhas mágicas do mercado. Se eu conseguir abrir, né. Eu já tenho elas. Mas eu vou abrir e vou mostrar pra vocês aqui. Sem dó. Ai, socorro. Ai, gente. Eu tô vendo outra coisa que eu amo. De paixão aqui. Peraí. Ai, eu amei a seleção de tudo que veio. Eu amei simplesmente tudo que veio. Gente, sabe aquela sensação de volta às aulas que a gente tem quando tá na escola? E sabe de você comprar material novo? Gente, olha como elas são lindas. Elas têm a ponta cônica. Olha só. Vocês escrevem ou pintam com a pontinha colorida. E apagam com a pontinha do outro lado. E aí, ó, que nem a azul fica verde, a vermelha fica amarela, a amarela fica roxa, a verde fica vermelha, a roxa fica verde e a rosa escura fica rosa clara. É muito maravilhosa. Vou mostrar aqui pra vocês também no Open Test, tá? Vou usar até a folhinha do meu caderno novo pra mostrar. Gente, tem outra coisa aqui que é muito gracinha. Olha só. Que fofo. Régua e stencil. Ai, gente, olha só. Quatro unidades da Tilibra. Muito gracinha também. Isso aqui é excelente pra usar na faculdade, pra usar no planner, pra usar... Gente, é muito legalzinho. Se você não quer fazer tudo certinho, retinho... Olha, isso aqui é uma maravilha, gente. Muito fofo. Muito fofo. E, ó, cabe dentro do estojo, viu? Olha só. Você pode até deixar na embalagem original ou tirar cada um, que eles cabem dentro do estojo. Tem uma borrachinha que é muito linda. Parece um pudimzinho, gente. Eu adoro essas borrachas da Tilibra. Elas são muito boas. Apagam mesmo sem borrar. Olha, gente, tem uma coisa aqui que eu queria muito. Ai, que linda. Cartela de adesivos. São 390 adesivos pra customizar e organizar. Vamos ver. Deixa eu tirar a caixa daqui, que agora ela está vazia. Podem ver. Essa belezinha tá vazia. Mas também, olha... Gente, veio coisa, hein? Olha só. Com certeza, se você entrasse numa papelaria, você não compraria todas essas coisas por R$249. E não são só as coisas, é o papel, é o adesivo que fecha, é a caixa, que é uma graça, que é totalmente colecionável, utilizável, presenteável, né? Então, gente, vale muito a pena. Muito mesmo. Olha só que coisa mais legal, gente. Esse daqui eu não tinha. Eu tenho bastante adesivo da Tilibra. Esse daqui eu não tinha. Olha só. Me deixa exausta, férias, work hard, birthday, olha só que legal. Deu bom. Olha só. Terapia, 100% cansada, plena. Hoje tá pago. Gente, maravilhoso. Depois eu acho que ela repete. Porque daí é padrão dessas cartelas, né? Aí começa de novo. Olha, mas eu tô achando... Ah, não. Começa de novo, ó. Olha quantas. E aí começou de novo. Acho que daí repete uma vez só. Gente, muito adesivo. São 390 adesivos pra você arrumar o seu caderninho aí. Gente, amei. Amei. Eu tenho duas cartelas desse grande e dois do pequenininho. E agora tenho mais esse, que eu não tinha. Então, ó. Eu nem vou fazer muito mistério. Eu vou colocar aqui de lado. Eu vou abrir meu caderninho. Gente, eu amei as canetas. Amei tudo. Simplesmente tô apaixonada. Deixa eu colocar na primeira página, porque eu fico fazendo isso com os cadernos. Abro no meio. Depois eu não sei qual que tá escrito, qual que não tá escrito. Vamos aproximar vocês. Pra que vocês tenham a melhor experiência do pen test. Vou colocar aqui de lado a minha. Meu estojo. Gente, eu amei esse estojo. Amei demais, hein? Aí, olha só. Vou escrever Tilibra. Ah, ela é rosa. Caneta rosa. Gente, ela é linda. Simplesmente amei. Olha que caneta bonita. Olha que pontinha chique. Muito gracinha. Tô apaixonada. Essa daqui que eu falei pra vocês que eu ganhei lá na Tilibra, lá no escolar. Ela tá com proteção na ponta. Também é rosa. E como vocês sabem, como eu amo rosa. Caneta rosa não é demais. A gente já tava curiosa dessa. Né? Chá, chi. Chá, chi, rata. Essa aqui não. A Artline é da Tilibra, né? A linha Artline. 0,4. Vamos ver. Cuidado. Nossa, que caneta show. Nossa, que delícia de caneta. Gente, amei. Vamos ver essa flor. Eu tô muito curiosa. Essa daqui meu marido vai endoidar. Vou acabar tendo que dar pra ele essa caneta. Ai, que linda. Vocês tão vendo ainda? Gente, me desculpem a letra. É que eu tô empilhada. Ai, gente. Aí o marca-texto maravilhoso. Marca-texto da Tilibra. É vida. As canetas basiconas. E ó, básica. Mas, gente, olha a pontinha dela. Como é que é? Básica, porém. Ó. Gostei da pegada dela, sabia? Ó. Ó, vocês vão escutar meu marido cantando aí de fundo, tá? O bicho chega feliz em casa. Também tem uma mulher maravilhosa assim, que nem eu, né? Tem que chegar feliz em casa mesmo. Olha só. Tilibra. Gente, então, ó. Essa, mentira. Eu ia falar, essa foi a box da laranja ali. Mas ainda tem essas canetas aqui. Eu vou fazer assim, ó. Vou rabiscar. Vocês tão vendo? Vocês tão vendo? Tem que ver, né? E fazer uma minhoquinha assim, ó. É muito legal, gente. Engasguei. E o mais legal dela é que ela tem essa ponta cônica. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um lettering, né? Ó, vamos fazer aqui o lettering. Olha só. Ela faz, gente. Ponta cônica é tudo de bom. Ela faz o grosso e o fino. Olha lá. Tilibra. É maravilhosa, gente. Quando eu falei, não é pra falar, não. Olha só. Aí você vai, ó. Imagina você fazer um título assim, que bonitinho, no seu caderno. É bem em volta às aulas mesmo, essa caneta. Olha que legal. Tá vendo? Por isso que eu surtei quando vi que veio essa caneta. Porque ela é muito, muito, muito... Você faz título, ó. Vamos supor que eu faça... Eu fiz lá no meu Instagram com ela. Você faz um bannerzinho, uma bandeirazinha, e vai e escreve lá com ela, ó. Ai, é muito legal. Olha isso. Não é muito legal, gente. Ela é maravilhosa. Eu simplesmente amo ela. Tá vendo? Ó, você risca com a cor. A cor dela tá aqui. A parte branca, ela tem uma outra cor. Aí você... Ela vai ficar da cor que tiver na parte branca. É muito mágica mesmo. Olha só. Muito mágica. Nossa, essa daqui no Natal, hein. Pra fazer decoração de Natal. Verde e vermelho, ó. Que perfeita, gente. Muito perfeito. Vamos ver a rosa. Rosa dois tons. Dois tons de rosa. E dá pra fazer ao contrário também, viu? Olha que bonitinho. Se eu fizer assim, ó. E depois pintar em cima. Aí é só ver a mágica acontecendo. Tadã! Tadã! Foi ótimo, né? Mas o melhor efeito é ao contrário mesmo. Você fazendo, escrevendo lá. Vou meter um love aqui. Olha só. E ela é flexível, a pontinha. Bem macia. Muito perfeita. Eu falei, gente, que é melhor caneta mágica do mercado. E olha que eu já testei todas, hein. Olha meu love. Aí você faz uns pontinhos verdes. Fica parecendo uma joaninha. Gente, não aumentem o volume pra não escutar o meu marido cantando, tá? De fundo. Eu devia ter fechado melhor a janela aqui, pra vocês não escutarem. Mas ele é um fofo. Ele é um fofo. Gente, então, deixa eu tirar o zoom. Então, foi esse o unboxing mais legal de voltas aulas que eu já vi. Gente, que delícia. Eu amei simplesmente tudo que veio. É um unboxing perfeito, com um cheiro maravilhoso, com uma curadoria sensacional. Eu não tenho item favorito. Pra mim, todos os itens foram maravilhosos. Eu gostei de tudo, gente. Gostei mesmo. Ah, e tudo que veio na caixa é muito voltas aulas. Olha, tudo coisa que você vai realmente usar na escola, gente. Muito legal. Eu tô muito apaixonada. Olha esse estojo. Nossa, e veio rechadão, né? Ah, e o lápis, gente. Tudo lindo. Tudo maravilhoso. Simplesmente apaixonada. Amei tudo que veio na box. Eu vou usar tudinho. Vou montar meu estojo já com essas coisinhas. Muito legal. Olha só. Fantástico. Gente, pra quem ficou até aqui, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, né? Da parceria. Link pra vocês seguirem lá, Laranja Lima. E pra vocês assinarem. Não se esqueçam que tem cupom PAPÉIS DE CARTA. Beleza? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.